O trabalho terminou, não há tráfego nas ruas, o barulho já cessou. Os serfeiros lá no campo já deixaram seu amor. Em suspensos da terra, é a volta do Senhor. O rei de Cristo, o rei de Cristo, a promessa está soando. Os serfeiros lá chão lá, o rei de Cristo, o rei de Cristo. Aleluia, ele vem nos buscar Diz que se abre em sepulturas Mas que a ordem do Senhor Os bebidos ressuscitam Entre os santos de louvor Nas casas malas em desespero Em angústia e aflição Já se escondem pelas costas Podem dar a destruição O rei bendito O rei bendito A prometo está soando Os bebidos a chamar O rei bendito O rei bendito Aleluia, ele vem nos buscar Aleluia, ele vem nos buscar O rei bendito O rei bendito O rei bendito O rei bendito Aleluia, ele vem nos buscar Amém Obrigado.